Cazuza, exagerado, amor da minha vida, tá aqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou o mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar. Se você não me notar, eu posso até morrer de fome. Se você não me amar, e por você eu largo tudo. Vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais. Pra mim é tudo, ou nunca mais. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou o mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. E aí O que é que eu vou fazer? Eu não me amar, e por você é o mesmo exagerado. E aí Obrigado.